Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pugia e eu estou de volta em Bubble Gun Simulator pra trazer pra vocês a nova atualização, que é um evento que tá rolando com o ovo limitado. Pois é galera, eu disse pra vocês que o mapa iria atualizar e realmente ele atualizou. Tem o Egg limitado pra gente abrir e tem algumas coisas também que eu quero falar pra vocês que foram adicionados. E eu espero de coração que vocês gostem de vídeo e chega de enrolação. Vamos começar! Ah, atualizou! E eu já vou mostrar logo de cara o Egg que eles colocaram aqui pra gente, galera. É este Egg limitado. Vocês podem ver que tem serpento e tem alguns pets assim um pouquinho complicados. O que foi? Vocês acreditam que o Rafael aqui, um amigo meu, ele já tem todos os pets e ele me mostrou aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês de primeira mão porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir tirar estes pets do Egg. Mas olha só, tá, agora ferrou porque eu não sei o nome dos pets, minha gente. Qual é o nome dos pets? Deixa eu equipar aqui pra nós ver. Cadê, 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 cadê? Ai meu Deus, como é o nome dos pets, gente? Eu sei que tem Cerberus. Ah, cadê os pets? Aqui, 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 ó, ele pegou Summer Cerberus. Olha isso! Que lindo! Ah, meu Deus! Tá, ele também pegou Summer Serpent. Gente do céu! Muito top, gente, amei, 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 amei! Ih, ele também pegou Summer Virus. Nossa, gente, eu quero todos pra mim! Sério, eu quero todos, 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 todos. Tá, vamos equipar todos aqui porque eu sou ostentei. De brincadeira, nem é meu. Mas olha só que sensacional, galera. Bom, eu vou devolver aqui os pets do Rafael. Prontime, ó, galera, muito top. Será que neste vídeo a gente vai conseguir? Eu não sei porque eles lançaram um código que não é de Luck e que também não é de Velocidade, mas que é Shiny e esse código meio que não funciona comigo, galera. Não vem nada de Leidardo e Shiny, né? Mas beleza, galera, o que mais eles adicionaram? Eles agora permitem que você equipe ao invés de 4 pets, 5 pets. No caso de quem tem mais 9, 10 pets. Ou seja, galera, agora o bicho vai pegar porque ficou o pet demais, minha gente. Agora eu posso equipar 10 pets porque eu tenho o passe de mais 9. Mas caso você não tenha, não se preocupe que 5 pets também ajuda imenso a você farmar e fazer tudo mais. E eu acho que até então, até o momento, é só isso. Bom, a ideia aqui, galera, é a gente abrir o Egg. Porque, né, não tem muito o que fazer. Eu vou ativar o código que tem aqui, galera, que se chama Mythical, Mythical. É esse código aqui, ó. Fui ali pegar, tá? É esse daqui, galera. Ele dá 3 vezes chance de você conseguir pets Shiny. Nunca funciona, mas tudo bem. E a gente vai abrir o Egg. Então, let's go! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. muito fofinho, e alguns shiny, mas o que eu quero mesmo, vamos limpar aqui no inventário, e bora ver o Summer Virus, que foi o que a gente acabou, 1500 de pérola, que roubado, olha só galera, que bonitão, bom, conseguimos pegar pelo menos um pet, eu não acredito, eu pensei que eu não ia conseguir, galera, sério, que OP que tá esse ovo, meu Deus, minha gente, deixa eu dar uma olhada aqui no meu time, porque agora, gente, a gente pode colocar 10, então, se esse for o melhor pet que a gente, ah, não é o melhor pet por enquanto, porque, a gente tem a Hydra, que dá 2000 e pouco, eu vou até equipar, meus amigos, porque eu sou dessas, entendeu, eu sou dessas, será que eu tenho algum hatch sobrando, eu tenho alguns aqui, mas ok, olha só esse time pesadão, pesadão, gente, eu vou até atualizar aqui, opa, eu cliquei no errado, vamos atualizar aqui o nosso time de Atlantis, e logo, logo, a gente vai ter outro pet também pra colocar ali, porque sim, né, porque agora são 10, então a gente vai tirar algum pet aqui, provavelmente a Hydra, não, tá errado, é assim, Atlantis Team, ae galera, boa, e bora abrir os baús que hoje eu não abri, galera, sério, hoje eu não abri, e eu quero mostrar pra vocês lá, porque no vídeo passado não deu pra mostrar, porque tava carregando os baús, vídeos, mas nesse a gente consegue, e boa galera, boa galera, se eu conseguir fechar o time Shine, eu volto com vocês pra fazer os Shines do ovo, do ovo Summer, se eu não me engano ele vai ficar por mais tempo do que o comum, ele geralmente fica por uma semana, mas como o mapa agora só vai atualizar de duas a quatro semanas, eles não vão mais atualizar semanalmente, por conta de motivos pessoais deles, que eu acho que é trabalho, eles só vão atualizar de duas a quatro semanas, então provavelmente vai ser de quatro semanas, né, quando eles falam assim de duas a quatro, eles nunca vão atualizar daqui duas semanas, sempre é quatro, então eles vão deixar esse ovo limitado por mais tempo, o que é muito bom, minha gente, uau, uau, quase, quase, o B, mentira, não foi quase, eu dei 600 milhões, é muita coisa, mas isso, o que que é isso, minhas vezes? O que faz diferença um pet a mais, é muita coisa, galera, que faz diferença, então assim, vocês agora vão poder equipar cinco pets, caso vocês não tenham o passe de mais nove, é muita coisa, gente, sério, matíssima coisa, mas pessoal, é o seguinte então, eu vou ficando por aqui, eu vou continuar abrindo esse egg, até porque eu quero um milhão de eggs aberto para trazer para vocês o prize, como eu disse, talvez essa semana eu trago, e se eu conseguir pegar algum lendário muito bom aqui também, como por exemplo, o Cerberus, que é esse de, opa, que é aquele de, não sei o que lá, quantos dois, é, aquelas porcentagem mais dois ali, eu trago para vocês, e eu espero de coração que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar um like, quanto mais apoio, mais novidades eu trago para vocês, também se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, ativem todas as notificações, tanto por e-mail, quanto pelo sininho, e se mesmo assim, mesmo ativado, se vocês não estão recebendo os vídeos, me sigam no Twitter, curte a página do Facebook, por lá vocês vão receber os vídeos, com certeza, assim que eles saem, e não só isso, vocês também recebem todas as notícias, novidades e tudo mais, do canal, nas redes sociais, beleza? Mas é isso pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço, e até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus